e bora começar então boa noite a todos e a todas de antemão já gostaríamos aí de agradecer a presença e participação de vocês na sexta palestra da semana de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto um evento que é organizado aí pelas entidades né do Departamento de Geologia e gostaríamos de agradecer também ao professor Fernando Moraes por ter aceito né o convite e que irá nos apresentar a palestra intitulada Contribuições à Geomorfologia no Estado do Tocantins antes de começar eu vou falar um pouco sobre a trajetória do professor Fernando que possui graduação em Geografia bacharelado pela Universidade Federal do Tocantins e licenciatura também Geografia pela Universidade Estadual do Tocantins mestrado em evolução crustal e recursos naturais pela Universidade Federal de Ouro Preto doutorado em evolução é crustal e recursos naturais pela Universidade Federal também de Ouro Preto e pós-doutorado pela Universidade de Zaragoza na Espanha atualmente é professor associado da Universidade Federal do Tocantins é também revisor de periódicos na área de Geografia Física e Geomorfologia e atua principalmente nos temas referentes a Geomorfologia Cástica Geografia Física e Espeleologia agora eu passo a palavra para o palestrante boa noite Fernando boa noite Leandra boa noite a todos eu vou compartilhar minha tela mas antes de compartilhar minha tela com a apresentação eh eu queria agradecer o convite que foi me feito aí através da da SEE né carinhosamente a gente chama de SPÉ né e estender isso com esse agradecimento ao departamento de geologia a CISEG e a todas as entidades estudantis aí envolvidas na na organização desse evento é como sempre um evento de grande organização né de grande profundidade científica com as palestras que vem sendo apresentada e isso é muito enriquecedor para todos que que participam agora então com essas possibilidades a gente ter essas participações online então o evento ele vai muito além das paredes né digamos assim do DGEL né então é um é um alcance muito grande para a escola de Minas e para o departamento de de geologia e que isso mostra uma inserção social muito grande da UFOP né para além de ouro preto né então isso eu diria para além de Tocantins do de Minas Gerais né então pessoal é como já fui apresentado né eu tô na Universidade Federal de Tocantins no departamento de geografia aqui a gente não tem a divisão em departamento em colegiados né e eu trabalho com a disciplina de geologia geral e geomorfologia e aí eu vou falar um pouquinho do que que a gente vem fazendo na área de geomorfologia né que é uma ter uma interface maior com a geologia é nesses anos que eu tô aqui na Federal do Tocantins então eu vou pedir licença agora para compartilhar minha tela eu não sei mas eu eu imagino que fique só a tela aí na e eu não vejo vocês então é deixa eu colocar aqui compartilhar a tela compartilhar a tela agora isso é acho que deixa eu ver aqui bom eu imagino que vocês estejam vendo aí o primeiro slide que é o cartaz da semana mas se vocês puderem dar um ok que estão vendo e me ouvindo bem eu agradeço estamos ouvindo sim Fernando beleza então é então eu vou aproveitar o cartaz para fazer a retificação aí né falei da se segue falei da se é mas tem o pet também geologia né a a apg também envolvida na na organização a geoconsultoria júnior né e todas as demais instituições aí envolvidas eu vou então falar um pouquinho da geomorfologia no estado Tocantins eu vou falar de toda a geomorfologia no estado Tocantins não eu vou falar da geomorfologia com G maiúsculo no Tocantins também não necessariamente o que eu vou falar um pouco mais da geomorfologia com G minúsculo que aquela caracterização do relevo em algumas partes do estado né então é óbvio que existe muito mais trabalho sendo feitos aí na 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 área que compreende o estado do Tocantins por outras instituições de fora do estado Tocantins principalmente é cursos de geologia é da Federal do Pará da UNB da Federal de Goiás da Federal do Oeste da Bahia então o Tocantins ele tem sido palco aí de de pesquisas na área de geologia é por várias instituições mas na área de geomorfologia essas pesquisas ainda são ainda digamos que incipientes né ainda estão um pouco mais tímidas assim do que as próprias pesquisas de geologia eu vou então começar pelo começo digamos assim né o Tocantins teve aí as suas primeiras descrições do seu quadro natural com a entrada assim dos naturalistas né dos aqueles viajantes naturalistas do século 19 e depois alguns também no século 20 mas principalmente no século 19 então é deixa eu colocar uma ponteira aqui ó então a gente vai destacar principalmente a viagem ao interior do Brasil do 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 Johan Paul né que ele vem ao Tocantins ele passa aí né Rio de Janeiro Minas Gerais e ele chega então ao então estado de Goiás e ele sobe ele atravessa o Tocantins é e ele faz descrições do relevo tocantinense né principalmente aquele relevo mais próximo às as drenagens por quê porque como ele andava a cavalo ele ia sempre margeando ali as drenagens né então há uma referência muito grande a essa riqueza do relevo do Tocantins o Raimundo da Cunha Matos também é um ele não chega a ser um viajante naturalista ele é mais um cronista assim um engenheiro que teve um contrato para fazer uma descrição das potencialidades do estado né no caso era era o estado de Goiás né e aí ele ele vai fazer descrições um pouco mais até minuciosas do que o próprio Paul e aí ele vai descrever cachoeiras descrever desníveis descrever composições geológicas né o Gardner ele era um botânico mas que gostava muito mineralogia também então ele ele de todos os naturalistas ele é o único que entra nas cavernas no estado então ele fazia descrições do relevo e ele entrava nas cavernas também ele gostava ali de se enfurnar e saber da composição mineralógica o Castenor vai fazer uma viagem pelo rio Araguaia então a maior parte também das descrições dele vai ser ali do relevo das margens do rio Araguaia né e o James Wells é um é um naturalista que vai rodar ele vai rodar principalmente a parte oeste na parte leste do estado aí que é a parte que compreende o Jalapão então essas são as primeiras caracterizações assim bem né são na realidade relatos de viagem que trazem ali é descrição da paisagem dando uma ênfase hora ou outra na no relevo tá então agora a a pouco agora a pouco assim no início do ano eu tive uma aluna de doutorado que ela analisou exatamente a descrição dessas paisagens por esses naturalistas e tem muita referência ao relevo né nos próprios sertões aí né na obra do Euclides da Cunha há uma referência ao relevo do do leste do Tocantins que ele fala que os sertanejos atravessavam todo aquele chapadão do oeste da Bahia descia né em direção ao Jalapão e eles extremavam em Porto Nacional que já é na na margem direita do rio Tocantins eles eles viam fazer o que eles viam tentar fazer negócios né com os moradores dessa dessa região e muitas vezes eles o Euclides da Cunha fala eles se perdiam na volta por quê porque eram vilarejos né muito obscuros e tinha uma região muito inóspita ali para eles atravessarem que era a região do Jalapão tinha tô colocando a força de expressão né eu acho que dependendo da da região que você tiver atravessando até hoje é um relevo bastante complicado se atravessar né é já na década de 19 já estamos falando aqui do do século 20 né claro o o o Jalapão ele é muito visado hoje então tem esse resgate todo né mas aqui no 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 século 20 seguinte houve uma expedição né uma expedição do IBGE que naquele tempo é tinha uma um departamento ali de de geografia né uma uma comissão chamava comissão nacional de geografia que fazia excursões para várias partes do país e uma dessas excursões lá na lá em 1943 foi feito para o oeste da Bahia e para o Jalapão e aí ele vai falar o Rio Tocantins corre mais baixo do que o São Francisco e os afluentes do primeiro tem um nível de base mais baixo que o segundo então isso aqui é uma coisa interessante por quê porque isso daqui vai se refletir na na nas observações que a gente tem hoje por exemplo das possibilidades de captura da bacia do São Francisco pela bacia Tocantins ou vice-versa porque a gente tem alguns locais em que essas bacias estão muito próximas ali quase conectadas já né e óbvio pode até né dar aí uma um vamos dizer assim um referencial para se pensar essa questão de transposição também mas eu não vou entrar nisso é hoje porque não é é o enfoque né então aqui eu tô fazendo mais um histórico né então esse trabalho ele é publicado a expedição Jalapão ele é publicado no número da revista brasileira de geografia em 43 né então eles rodaram toda essa região aqui na época era Goiás né então a gente tem aqui a chamada uma área da tríplice fronteira que é é Bahia Goiás e Piauí na realidade né uma uma um marco aí que a gente tem a pedra da baliza que dá essas três é divisas e aí como que foi evoluindo esse conhecimento né na área de geologia a gente tem um grande é projeto que é da década de 1950 que é o chamado projeto Araguaia em que é feito um levantamento da das características e das potencialidades e fragilidades é com enfoque geológico na 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 região do Araguaia né na bacia do Araguaia Tocantins porque na realidade o projeto Araguaia tem esse nome mas ele pega é uma parte também da bacia do né Tocantins após isso vocês viram que eu tô tentando fazer uma espécie de linha do tempo para chegar nos nossos trabalhos né é após isso aí vem o projeto Radam Brasil né então o Tocantins é contemplado aí em seis folhas geológicas né e aí essas folhas elas vão né vão trazer informações de geologia de geomorfologia de solos é vegetação e potencialidade de uso da terra né é mas o que o nosso enfoque aqui é a geomorfologia então a gente tem essa carência de dados de mapeamento geomorfológico para além dessa escala do Radam né então o que a gente tem em algumas partes do estado é um mapeamento que é quase que uma releitura assim um pouco mais né contextualizada óbvio para as novas abordagens para as novas tendências da geomorfologia para uma região do Tocantins que é a região norte então a gente vai ter isso numa escala um pouco melhor do que o Radam mas não muito detalhada né então isso já estamos falando de anos 2000 bom então então o o Tocantins onde ele está né tá aqui ó no meião do do Brasil né então o que que nós vamos ter aqui se a gente pegar essa compartimentação é geotectônica do Brasiliano que o Hassui traz lá no geologia do Brasil é nós vamos ter o Tocantins sendo contemplado aí é pelas faixas né neoproterozoicas aqui em verde pegando a o sistema a parte setentrional ali do sistema orogênico Tocantins né ele vem até mais ou menos aqui é natividade é Santa Rosa por ali depois eu mostro essas 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 localidades para vocês com mais detalhe né a gente tem boa parte do estado abrangida aí pela bacia sedimentar do Parnaíba o sudeste do estado é contido na na bacia são franciscana aqui mais a a oeste a gente vai ter a bacia quaternária do Bananal né é uma bacia mais mais recente e nós vamos ter uma pontinha aqui é embaixo é desses desses dobramentos aí é de maciços granitóis vamos vou colocar aqui ó em termos de de geomorfologia então a gente teria o que os planaltos é planaltos chapaz da bacia do Parnaíba que essa parte em laranja né a depressão do Tocantins tá aqui acompanhando o próprio vale do Tocantins a planície do do rio Araguaia e também a depressão do Araguaia né então essa parte oeste do estado né é vai ter nós vamos ter por todo o estado vamos ter basicamente essas quatro grandes mofo estruturas aí do do no nosso estado né é claro que aqui nós estamos falando de uma escala muito né é regionalizada né a quando a gente vai falar um pouco mais de detalhe eu não vou obviamente é entrar em detalhes aqui eu coloquei o o mapa aqui para vocês só correrem um olho aqui no que que eu tava falando né então nós vamos ter aqui depósitos é inconsolidados que estão mais nessa região da da planície do Araguaia planície é do rio Araguaia e também a a gente vai ter as depressões aqui do próprio rio Araguaia né a gente vai ter é planaltos chapadões todos esses relevos mais questiformes e tabuliformes aqui mais ligados a as a bacia tanto do Parnaíba quanto a bacia São Franciscana aqui embaixo e aí eu não vou entrar em detalhe mas eu vou chamar atenção para alguns locais eu já chamei atenção para esse vale do Araguaia aqui e vou chamar atenção para essa esses patamares das Mangabeiras que essa região aqui ó essa região talvez seja mais visada no estado Tocantins é que a região do Jalapão né então é seria uma espécie de cartão postal aí do do estado né só que quando eu venho aqui para o oeste da Bahia o extremo oeste da Bahia e o extremo sudeste do Tocantins eu também vou ter aqui ó os patamares do Chapadão ocidental baiano né que capeiam né eles ali são constituídos por arenitos da do grupo Urucuia que vão capear os carbonatos aí do do grupo Bambuí então tô chamando atenção porque aí depois eu vou falar um pouco de geomofologia casca e vou dar ênfase a ver se essa região aqui e temos também aqui como eu disse nessa parte mais é ao sul do estado a gente vai ter então alguns planaltos né mais ligados aqui aos dobramentos ali é do Tocantins Paranaíba né então são faixas de dobramentos que estariam ligados a orogênese ao sistema orogênico do Tocantins bom então como eu disse eu fiz uma eu fiz uma espécie de de linha do tempo né e aí o que que o que que nós vamos falar agora para frente eu vou falar um pouco dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no âmbito da UFT né então é em 2003 a gente teve a fundação da da Universidade a instituição da Universidade Federal do Tocantins em 2008 eu vim é para cá para o colegiado de geografia e aí eu participo dos programas de pós-graduação em ciências do ambiente e o programa de pós-graduação é em geografia é e em 2008 ainda a gente fundou o Tocantins espelho grupo que é um um grupo de espeleologia que a gente fez vários trabalhos né vem fazendo vários trabalhos e que volta e meia a gente consegue aí trazer um aluno de graduação um aluno de mestrado para dar uma sobrevida a esse a esse grupo então alguns trabalhos foram desenvolvido no âmbito do do Teg né então vindo para para o FT então eu comecei aí a andar né pegamos as nossas é nossos veículos aí começamos a rodar o estado é fazendo pesquisas mais básicas no início né assim muito mais exploratórias é para conhecer as potencialidades né então rodamos áreas ali de arenito rodamos áreas mais dobradas mais para o sudé mais para o sul do estado então é e rodamos a região do jalapão eu não vou entrar muito no na região do jalapão é mas se vocês tiverem interesse é em 2011 eu organizei esse livro que é contribuições à geografia física física do estado de tocantins e tem um capítulo dele que é específico sobre o jalapão e o no livro é organizado pelo andré salgado a bianca vieira né lá da da usp o leonardo lá da da UFR o andré da UFMG né é a gente tem um capítulo que fala sobre o jalapão uma cara assim muito mais mais enciclopédica né uma uma mais assim para vender a paisagem digamos assim né para um possível turista para um possível interessado em saber como que é o jalapão né então a gente traz ali as as características básicas e no 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 contribuições à geografia física do tocantins tem um capítulo que faz a leitura dessas paisagens do jalapão e de outras paisagens né então é eu indico essas seriam essas duas leituras aí para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa questão do jalapão propriamente dito né porque o jalapão é vou voltar aqui como todo mundo fica ai o jalapão jalapão é ele em termos de geomofológicos ele é relativamente é composto por paisagens tabuliformes né então nós vamos ter aquele relevo tabuliforme típico de centro de de bacia sedimentar né então é tem todo o seu é chamariz assim mais turístico mas em termos de geomofologia até que ele é bem simples de se compreender né bom e aí é o que que a gente resolveu pesquisar então no no tocantins bom nós estamos falando de duas grandes bacias hidrográficas que que vão aí é contemplar o tocantins né a bacia do próprio rio tocantins e a bacia do araguaia né quando a gente junta isso a gente tem a o sistema hidrográfico tocantins araguaia então é é praticamente impossível você fazer geografia no estado tocantins sem dar aquelas tateadas na geomofologia fluvial né na hidrografia e por sinal também quando eu cheguei aqui além da disciplina de geologia e e geomofologia eu também ministrei a disciplina de hidrografia então acabava rodando vendo também as drenagens e fazendo abordagem mais de geomofologia fluvial então agora o que eu vou fazer é passar por esses trabalhos né então a gente começou aí com trabalhos mais básicos assim de de geomofologia fluvial ali de descrição de análise morfométrica né esse trabalho aqui é nas proximidades de palmas é no no centro do estado é um trabalho bem básico de geomofologia é fluvial de análise morfométrica aí a gente vem aqui mais para o para essa região da depressão do araguaia e a planície do araguaia a gente também usa nas morfométrica para fazer uma compartimentação do relevo né essa região aqui vocês vão ouvir eu falar muito hoje nessa nessa minha fala aqui nessa palestra né porque é uma região que ela tá no na fronteira agrícola aqui do estado que é o que é a região da lagoa da confusão é e aí a gente vem da da análise morfométrica e a gente vem já para uma análise um pouco mais aprofundada que é essa esse significado mais geológico da rede de drenagem nessa região região sudoeste e do estado porque porque essa região ela vai se se avizinhar ali daquela zona que a gente chama de zona sismogênica né do porongatu então nós temos aqui grandes indicativos até já foi feito outras né outras pesquisas aqui nessa região uma bastante é de bastante profundidade aí é são os trabalhos é orientados pelo professor de garlatu best que busca né compreender a dinâmica do araguaia e em parte dessas pesquisas eles trazem aí indícios de neotectônica então que a gente foi buscar índices geomórficos para confirmar né para tentar aprofundar um pouco mais essas discussões então a gente a gente buscou aqui indícios de neotectônica ligados à dinâmica da bacia sedimentado bananal né ainda com geomorfologia fluvial a gente alguns é trabalhos foram feitos na ideia de fazer um diagnóstico conservacionista mas que trouxesse as informações de geomorfologia como base para esse diagnóstico então a gente faz essa setorização da bacia né ver como que é toda essa influência de solos de relevo né tanto é hipometria quanto a declividade na no digamos assim no grau de degradação de algumas bacias hidrográficas então esse esse diagnóstico físico conservacionista traz a geomorfologia nessa linha isso já foi feito aqui mais no norte do o estado bom mas vocês devem estar se perguntando o fernando foi convidado pela se ele trabalha com né com espeleologia foi dito aí na apresentação do currículo dele então cadê o caixa né então é de agora para frente a gente vai falar mais nessa linha né então caixa é não tem como também a gente passar assim despercebido pelas paisagens é cárticas aqui do estado porque se você pegar toda toda a a a porção sudeste do estado tem carbonato se você pega a vamos dividir o estado em dois aí bem no meio se você pega todo lado oriental eu tenho muitos arenitos e a gente vai ter cavernas tanto em carbonato quanto em arenito então o estado tocantins hoje ele tá aí na sexta posição com maior número de cavernas no Brasil né e a gente vem fazendo é pesquisas nas buscando ver as condições ambientais essas cavernas características físicas que é o que a gente vai tocar mais hoje e finaliza também com alguns pitacos com relação à gestão dessas paisagens né então o que a gente começou a fazer foi no com os os alunos envolvidos no tocantins pelo grupo nós começamos fazer as explorações básicas de espeleologia né só que com a cara é muito voltada assim na interface espeleologia geomorfologia né então a gente contemplou essa região central do estado aqui com as cavernas em arenito a região sudeste com as cavernas em carbonato e carbonato aqui também na região da da proximidade da ilha do bananal que é a região de lago da confusão e aí aqui na nas na borda oeste da da bacia é do parnaíba a gente então mapeou cavernas em arenito né aqui é cavernas até consideráveis né se você pensar para é para as dimensões de cavernas em arenito a 100 metros né 170 metros a gente costuma ter cavernas é não muito grandes assim arenito né então se você pega uma caverna com uma centena de metro ela já é uma caverna é considerável e aí geralmente os municípios aqui palmas porto nacional miracenas todos na porção central do estado é porque era perto né é perto aqui da da UFT então fica mais fácil você juntar com os alunos da graduação vai ali no final de semana né então o que a gente fazia o mapa né espeleológico da das cavernas a caracterização a construção de possíveis peliotemas nós estamos falando em arenito né é muito mais escasso né ocorrem esses peliotemas nos arenitos aqui algumas feições que denotam a gênese dessas dessas cavernas né é só para vocês terem uma noção né aqui é uma cúpula de dissolução então às vezes você tem uma caverna pequenininha mas você tem umas maiores né então dá para fazer uma uma interpretação geomorfológica é interessante até para fins de evolução da do do próprio relevo regional né qual que é é a contribuição do desenvolvimento dessas feições por exemplo para o alargamento dos vales né é aí nessas nessa nessas questas né então aqui umas carapaças das cavernas que a gente viu que já tem gente é datando né tentando datar isso para ver né é estruturas geológicas que as as paredes aí da das cavernas condutos possibilitam que a gente faça interpretações então tem um fim didático também né quando você leva os alunos nessa nessas feições aqui aqui ó mostra exatamente né a a variação da deposição né então você tem isso é texturas diferentes que vão né me dar essas informações de da história deposicional desse desse pacote né e óbvio né tem seus riscos não pode a gente deixar passar é uma possibilidade da gente alertar para as pessoas quem tá assistindo a palestra muitas vezes não é gente que tá dentro da universidade às vezes são alunos né do ensino médio às vezes pessoas é que não participam dessas atividades com frequência então a gente tem que alertar também que é entrar nesses ambientes né sem uma companhia é de alguém que já tá acostumado de alguém especializado não é uma uma atividade recomendável é sempre interessante que a gente alerte para para essas possibilidades de acidentes então aqui só para mostrar a diferença né uma caverna baixinha que um conduto baixinho e um conduto né aqui tem o os meus alunos aqui então só para servir de escala né é em uma dessas cavernas a gente resolveu é para além da do final do conduto ali a gente resolveu fazer geofísica para ver para onde que essa caverna aí qual que era ali o o condicionante né então a gente fez uma duas sessões geofísica nessa daqui chamada gruta da fumaça né caverna da fumaça lá no município de miracema nós fizemos duas linhas geofísicas aqui eu vou mostrar para vocês uma em cima do conduto e outra no final dos dois condutos aqui por quê que a gente queria saber se existia um condicionante diferente aqui ó desses dessa separação desses condutos e aí a gente viu que sim ó né essa linha aqui essa essa segunda linha é essa daqui ó então você tem um conduto aqui com é baixa resistividade o outro também com baixa resistividade aí você é você pode perguntar assim professor mas se é o conduto não deveria dar alta resistividade porque não mas a gente fez para o final da caverna então quer dizer o que nós estamos pegando aqui são as fraturas que estão condicionando esses dois condutos então são fraturas aí que concentram a umidade né é enquanto se a gente pegasse a essa parte aqui ó que aí sim é o conduto a resistividade da alta tá essa parte aqui é porque aí seria o conduto preenchido por ar né é bom aí isso era assim assim nós fizemos vários outros trabalhos né com arenito tem uma potencialidade muito grande para caverna em arenito no estado né e mas aí a gente foi para para os carbonatos né e aí a gente tem aqui como é o xodó nosso no estado que é a região de aurora de tocantins que é que tem a maior potencialidade de cavernas em carbonato no estado né tanto que essa região ela foi considerada aí uma das áreas prioritárias para a conservação do patrimônio espeleológico no estado tocantins então nós temos aqui aquele chapadão né do oeste da Bahia como eu disse e aqui embaixo esses pontinhos é amarelos todos são cavidades são todos é representações aí de cavernas no bambuí então essa rugosidade maior aqui é o bambuí aflorando a partir do recuo desse dessa chapada aqui do divisor ali do tocantins são francisco né e a gente tem o rio azuis que é considerada aí é como um dos menores rios do mundo né então a gente tem é um rio com aproximadamente 140 metros de extensão a gente tem óbvio né aonde tem carbonato geralmente a gente vai encontrar a atividade minerária então nós temos aqui também impactos né nessas nessas cavidades a partir da mineração a gente tem uso religioso dessa dessas cavernas né aqui no caso é é uma caverna de bom Jesus da Lapa tem uma romaria para ela é no é no município de Arraias e a gente tem uma mineração aqui do lado então existe todo um uma discussão é de impactos ambientais aqui né é como sempre né onde tem o encontro né dessa atividade da mineração com atividade com atividade mais para fins culturais assim utilizando no patrimônio espeleológico você vai ter conflitos né e nessas andanças todas assim é a gente não a gente buscou não ficar só dentro da caverna né a gente buscou fazer essa esse apanhado mais geomofológico né então o que a gente fez foi escolher bacias que tivesse uma grande riqueza espeleológica né a aqui por exemplo esse monte de números aqui embaixo estão vendo com os nomes são todas cavernas nessa bacia aqui ó do córrego canabrava lá na região de aurora então a gente começou a fazer esses mapas exploratórios de fenômenos cásticos assim a a exemplo do que o professor é panicê travassos faz com é com seus grupos de orientantes lá na na da PUC na UFMG também né é então a gente começou a fazer isso é mapa geomofológico do caixa daquele entorno do do rio azuis aqui com abordagem mais de morfo dinâmica atual né então a gente utilizou aqui imagens é fotografias aéreas mais antigas imagens de satélite aí é de de alta resolução né para ver os processos que estão ali é atuando hoje né hoje sim óbvio né lá quando 2017 quando foi feito o mapa né então essa região ela é muito chamativa porque porque essa essa daqui né porque tem o principal é atrativo turístico do sudeste do estado né tô tirando o jalapão aí porque já não o jalapão já não tá no extremo sudeste então seria a porta de entrada para o jalapão né para quem vem ali por Brasília né é e mais aqui no na no no sudeste também mas já mais perto de Palmas a gente tem a região de natividade que tem um potencial espeleológico muito grande tem mineração e tem um potencial arqueológico também muito grande é uma área que a gente estudou aqui tem várias cavernas né e e também tem vários sítios arqueológicos e é uma área que está é adjacente a uma a talvez a maior concentração de minerações de carbonato aqui do estado de calcário aqui do do estado que é o município de natividade e chapada de natividade então é uma área que tem uma necessidade muito grande de pesquisas geomorfológicas então a gente fez um mapa de fenômenos cárticos ali um mapa exploratório né colocamos todas aqui as representações e a ideia é levar isso né essas informações para para secretarias de planejamento de meio ambiente para prefeitura de maneira geral para mostrar que essa área tem uma grande importância né geomorfológica em termos de geopatrimônio e quis e que tá muito próximo e das atividades minerárias que devem ser né planejadas de maneira não né não impactar de forma tão significativa e irreversível esse patrimônio espeleológico aqui é a região de lagoa da confusão né a região de lagoa da confusão é ela a própria lagoa da confusão é uma lagoa casca né ela é um ela é um uma lagoa que tem uma gênese é casca a gente vê resquícios do do carbonato aqui no meio dela aqui a gente tem uma ligação dela com rio urubu que passa aqui embaixo a gente tem a mineração aqui e a caverna gruta casa de pedra tá aqui no meio então a gente fez lá o mapeamento da gruta casa de pedra né mapeamento espeleológico geramos o mapa né fizemos todo levantamento fotográfico e nós notamos a partir de escalopes essa essa aqui é uma foto de livro não é de lá da gruta eu não achei a foto lá é que indicam o que que indica uma uma direção do fluxo da da lagoa para cá para o rio urubu passando por dentro da caverna então quer dizer existe uma conexão aqui da lagoa com o rio passando por dentro da caverna e a gente fez aqui geofísica também e detectou que os fluxos é vou passar mais rápido que foram sondagens elétricas esticais e a gente calculou a condutância condutância longitudinal desses desses dessas camadas geológicas aqui então o que que é essa condutância é um é um indicativo né é um parâmetro chamado parâmetro de das arro que ele vai fazer uma relação das resistividades dessas camadas né e vai dar um indicativo de que de direção do fluxo então observem aqui ó que eu tenho essas essas duas servos aqui ó tá nessa região aqui e as setinhas mostram que os fluxos migram para essa região então eu tenho mais um é indicativo que de conexão de tudo isso então eu tenho a a inflexão do rio eu tenho alinhamento dos dos morros calcário eu tenho os escalopes dentro da dos condutos da caverna indicando essa esse fluxo e eu tenho o eixo maior da da lagoa aqui essa lagoa é aí a gente fez através da serve a gente fez então uma para é uma para estratigrafia né uma diferenciação das das camadas aqui né de maneira mais simplificada né e mais é importante do que a serve para esse tipo de levantamento são os caminhamentos elétricos então a gente fez caminhamento a lagoa tá lá atrás a gente fez aqui adjacente a lagoa a gente fez vários caminhamentos elétricos para ver essa estratigrafia aqui ó veja os depósitos né sedimentares então é a gente conseguiu pensar um pouquinho sobre a gênese dessa dessa lagoa e depois nós fizemos então a a batimetria dessa lagoa então nós temos aqui o perfil batimétrico né um perfil mais é longitudinal aqui já o outro mais transversal e a gente vê que tem resquícios aqui ó de carbonato aqui nessa parte mais menos profunda aqui da da lagoa né e aí óbvio né a gente tem várias possibilidades aí de 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 abordagem uma delas é que é vários colapsos que a gente tem nessa região aí são são de origem casca né então eu fiz agora pouco é quando eu falo agora pouco é uns meses tá então assim é eu fiz um trabalho lá que foi foi fazer um caminhamento elétrico entre duas dessas feições aqui entre dois duas feições de colapso duas regionalmente elas são conhecidas como hipucas e aí eu vi que tem condutos conectando essas essas hipucas e a partir disso eu venho propondo aí que essa região deixa eu ver se eu tenho aqui não é que essa região tem uma tem um caixa encoberto tá deixa eu voltar aqui só um segundo aqui ó que isso aqui essa região mais para cá tem um caixa encoberto porque a gente tem todas essas feições aqui e para o lado de cá a gente tem várias dessas dessas dolinas então a gente acha né óbvio a gente ainda tá fazendo trabalhos aí com isótopos né nós já fizemos trabalho com isótopos aqui estamos ainda interpretando os dados é trabalhos de geoquímica das águas né e a gente tá defendendo que aqui é uma região que você tem um caixa encoberto porque que isso é muito importante se a gente chega a essa essa conclusão com maior firmeza porque essa região ela é ela é ocupada por uma agricultura intensiva uma agricultura que se utiliza da da técnica de é irrigação por inundação então são feitas parcelas nessas parcelas são plantados aí monoculturas né e você tem o só erguimento do do lençol freático ali é então você tem a inundação né é a partir de valas né tem toda distribuição então se você tem um caixa encoberto nessa região com com agricultura tão intensa obviamente isso eleva a vulnerabilidade dos recursos hídricos nessa nessa região né então era eu voltei para para chamar atenção para isso é bom aí a gente vem falando então da geomorfologia né utilizando técnicas aí de espeleologia de geofísica né é principalmente para para geomorfologia casca né e é óbvio que a gente não pode ficar pura e simplesmente na geomorfologia pela geomorfologia né a gente tem que entrar em algum lugar assim em termos de retorno também para para sociedade em termos de ordenamento do território né principalmente porque a gente que tá no departamento de geografia que tem muito essa interface né com a com as discussões mais é de cunho político social né então a gente é também tá é partindo um pouco para essas discussões sobre a gestão dessas áreas cásticas e a gente começou com a aplicação do índice de perturbação em áreas cásticas né nós aplicamos isso aqui para o tocantins foi a primeira pesquisa que se utilizou desse índice que foi desenvolvido pelo professor van bene lá da da Universidade da Flórida né e a gente aplicou aqui em duas áreas aqui no tocantins né e por que que eu tô falando isso porque para você chegar nessa discussão da gestão das áreas cásticas você tem que ter a base geomorfológica para compreensão da compartimentação dessas áreas cásticas e a para além da compartimentação a tentativa também de se compreender a dinâmica né óbvio se a gente pegar naquela naquela linha de organização do raciocínio que o professor abissaber coloca lá em 1969 dos conceitos de homofologia serviço das pesquisas do quaternário para você chegar nessa fisiologia da paisagem é muito mais né é muito demanda muito mais tempo muito mais recurso tanto de infraestrutura quanto recurso humano né mas são tentativas que a gente já vem fazendo em paralelo né não adianta a gente querer também chegar ao ultranível de detalhamento de uma região cástica para depois pensar no que que gestão que a gente vai fazer então é meio que a gente vai fazendo as coisas com comitantes à medida que a gente vai fazendo os trabalhos de geomorfologia a gente também já vai dando indicativos de como tem sido a gestão a gestão desse patrimônio não só espeleológico né o patrimônio hoje é o patrimônio de maneira geral né então a gente vem também discutindo os grandes empreendimentos como que né como que eles aqui no estado Tocantins eles atingem esse patrimônio casco né a gente é utilizou aí dados de estudos de impacto ambiental de ferrovias de mineração de grandes barragens ou o estado Tocantins ele é aí é palco né de grandes obras na na área de hidroelétricas né de geração de energias aí e obviamente você tem uma grande mudança na na configuração do relevo adjacente né a essa a esses empreendimentos então a gente está discutindo isso também sempre com essa ideia da geomorfologia como é base para essas discussões né aqui o diagnóstico físico conservacionista daquela bacia que a gente fez o mapa é de fenômenos cascos também lá do lá da região de de aurora né então a gente trouxe esse diagnóstico que é ele é um diagnóstico na realidade ele foi desenvolvido por um por um setor por um órgão governamental da Venezuela e para o Brasil quem desenvolveu esse trabalho foi a professora Angela Beltrame da Federal de Santa Catarina mas era muito específico assim para você compreender a dinâmica de uma bacia hidrográfica então o que que a gente começou a pensar como que a gente pode aplicar a isso na bacia hidrográfica mas que tem essas particularidades do relevo cástico né para a gente ver até que ponto essa metodologia pode ser adaptada pode ser né melhorada né para atender esse tipo de paisagem mais especificamente né é e aí mais recente aqui eu já coloquei como questões atuais a gente tá vendo é questões mais interdisciplinares então aquelas 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 depressões doliniformes ali da da planície do Araguaia elas são estudadas é já há bastante tempo né só que a maioria dos estudos que a gente tem ali são estudos de cunho voltado assim para botânica né então o pessoal mais da biologia que vem faz o inventário é florístico né da da dessas ilhotas de vegetação de floresta amazônica no meio de uma massa ou de uma de uma mancha de cerrado ou a matriz acho que para utilizar o termo mais da ecologia das paisagens né no meio de uma matriz de cerrado é mas só que não entrando muito nessa nessa discussão da gênese dessa dessas feições né então a gente tem ali toda uma discussão que se você tá num contexto de grupo tocantins que é carbonato né que é parte supergrupo Araguaia aí é esse grupo de carbonato capeado por uma por procedimentos inconsolidados da bacia do do bananal é então você tem ali alguns colapses algumas algumas depressões que mostram nitidamente que aquilo é carbonato que é aquilo é dolina né a discussão é eu tenho por exemplo um trabalho desse Oscar que é um aluno de doutorado ele mapeou 28 mil dolinas as 28 mil feições que ele mapeou são todas dolinas eu mesmo já falei 28 mil dolinas 28 mil feições a discussão é pode que nem todas sejam mas a gente precisa levantar aí essa é essa diferenciação de quais são as que realmente são dolinas tem uma gênese realmente casca e quais não são e a gente vai trazer a geomofologia para servir de filtro né a as características os atributos de uma geomofologia para servir de filtro ali para a gente saber o que que é dolina o que que não é e quais são os condicionantes geológicos né para o desenvolvimento dessas feições e por último qual que é o papel dessas feições na dinâmica da paisagem principalmente na dinâmica hidrogeológica daquela região que eu já tinha ressaltado agora há pouco é uma região é intensivamente ocupada pela pela agricultura né então já é indo para os os finalmente assim da dessa primeira parte né da 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 palestra que a a a minha exposição óbvio pessoal tem muito mais coisas que estão sendo feitas é tem mas o que eu quis foi trazer mais esse panorama que que tivesse mais um cunho da geomofologia por quê porque como a gente tá falando no departamento de geologia né no de gel é todas essas essas discussões que a gente traz elas têm uma carência muito grande no estado tocantins que é de dados geológicos né de de mapas informações geológicas mais detalhadas o que a gente tem aqui é quase tudo muito regionalizado né então o que que eu tô querendo dizer com isso que o tocantins é um campo é assim com muito potencial para o desenvolvimento das pesquisas é de geologia de geomofologia com essa ênfase aí tanto no fluvial quanto é no casco né que são essas duas linhas que eu mais é tenho tateado e óbvio que tem outras né potencialidades né geologia econômica é então é uma coisa que a gente vem fazendo atualmente né eu comecei agora a orientar um trabalho de mestrado é mais nessa linha do geopatrimônio a gente começou agora trabalhar na cratera de impacto lá de serra da cangalha que já é uma cratera bastante pesquisada né é pelo pessoal da USP por pessoal de fora do do Brasil também mas todos assim com essa cara muito mais de caracterização geofísica de caracterização é geológica e o que a gente tá indo buscar agora é um é uma abordagem mais para a linha do geopatrimônio né que já foi começado ali pelo pelo pessoal de São Paulo com a cratera lá da colônia né eu acho me perdoem se eu estiver falando o nome errado mas é uma cratera que tá no ali praticamente pega uma parte da cidade de São Paulo então já existe uma discussão ali dessa cratera de colônia para fins assim de abordagem mais geopatrimônio e a gente tá trazendo essas discussões também para o para a serra da cangalha no no extremo nordeste de Tocantins é nessa divisa ali do do Tocantins com a Bahia a gente também tem problema ali é com a agricultura porque você tem a agricultura intensiva na zona de recarga desse dessas drenagens aí na divisa do da Bahia com Tocantins então você tem uma agricultura muito intensiva na parte alta e você tem as nascentes que são do da bacia do Tocantins toda ali na parte baixa no arcoífero mais é cástico né que que você não tem ainda uma clareza de como que essa dinâmica e aí a gente começou a trabalhar agora para um trabalho de fazer um trabalho doutorado ali é para entender um pouco como se dessa recarga a velocidade se se existe recarga pontual que já cai no nas cavernas que já cai no caixa e como que se dá tudo isso né então já seria um trabalho mais voltado para para hidrologia né então a gente tá tateando e por último a gente tá também fazendo o mapa de mudanças da paisagem algumas dessas bacias que tem um grande potencial grande potencial não já é documentado em uma grande patrimônio cástico né um grande patrimônio espeleológico que é principalmente a bacia do do Rio Sobrado no sudeste do estado que tá sendo feito uma tese de doutorado lá para diferenciar é as unidades da paisagem como essas unidades da paisagem tem sofrido alterações antrópicas nos últimos 30 anos tá então deixei essas fotos aqui um minutinho enquanto eu falava porque sem essas pessoas que aparecem nas fotos óbvio eu só coloquei quatro fotos aqui mas são né é 12 14 anos já né então assim é toda uma é uma uma trajetória que ela é acompanhada pelos alunos da graduação né então não se faz geomofologia cástica não se faz peleologia de maneira individual então eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos que é tem participado nessas pesquisas aí ao longo dessa dessa jornada tá ok e agradeço vocês pela paciência né eu acho que não estourei é muito não não estourei não ó foi em cima eu acho tá bom então Leandra aqui eu tiro minha tela isso Fernando não estourou o tempo não pelo contrário fez uma apresentação muito boa e a gente abriu né durante a sua apresentação a gente abriu chat para para perguntas né mas apesar de não ter tido perguntas eu gostaria de agradecer né muito obrigada por essa gama aí de trabalhos apresentados com diversas abordagens e metodologias né eu que tô aí me aventurando pela área da espelho acabo me sentindo bastante estimulada com a sua apresentação e não é à toa né que ganhou destaque aí no congresso de espelho esse ano com apresentação do trabalho abordando né as queimadas como impacto sobre as cavernas aí da do caixa em tocantins né a gente abriu o chat para perguntas galera tá aí agradecendo e parabenizando a palestra porque realmente foi uma palestra muito boa eu eu que agradeço a todos que participaram agradeço as pessoas é que estão envolvidas né nessa em todas essas pesquisas e agradeço mais uma vez a SPEC despertou em mim né essa essa curiosidade pelo relevo cacho lá no curso de introdução lá em 2001 novembro de 2001 eu fiz curso de introdução espeleologia e dali em diante é não parei mais de ficar futricando na nas coisas aí de geomorfologia caixa então é volta e meia eu tô lendo coisas de do caixa né então agradeço a SPEC na realidade faz parte da da minha história acadêmica né com toda com toda essa vivência que eu tive em ouro preto e com que me ensinou que eu consegui trazer e tô aqui tentando né disseminar no estado tocantins e que continua aí né acendendo novas chamas na espelhologia também de prova eu aí a nova geração vamos que vamos muito obrigada viu beira pela apresentação acho que a gente pode encerrar aqui né no fechando chat e apresentação e aí eu deixo aí o convite para quem tá tá nos assistindo e quem vai nos assistir posteriormente para a próxima palestra na segunda-feira de hidrologia na mineração de ferro na experiência da Vale organizada pelo PET de gel fica aí o convite para todo mundo tá ok obrigado valeu valeu